Oi, amigos da Bateria, amigos músicos, a história de hoje é a história da minha vida, quase. Tá aqui, é o meu grande amigo, Duda, grande amigo mesmo, de amizade, Rubinho, Rubinho Barsotti. O Rubinho Barsotti, baterista do Zimbotril, foi fundador do Clã, que era uma escola, foi a primeira escola de música do Brasil, ensinar música popular. Eu tive o prazer de entrar lá na primeira turma, graças à minha avó, minha avó Janira, que falou, não, você vai fazer, vai fazer essa escola, porque não sei o quê, mas faz direito aí, meu filho, estuda. E, enfim, o Rubinho me mostrou o caminho das pedras, ele me mostrou essa variedade de estilos de música, porque na época eu era roqueiro mesmo, né, a gente é meio radical, com 18, 20 anos, só escutava aquilo. Mas, puxa, conheci Buddy Rich, conheci os grandes cantores de jazz, grandes baterias, ele gostava muito do filho de Joe Jones. E, enfim, tinha um arsenal lá, uma discoteca lá, espetacular, a gente fazia sessões de ouvir as músicas e tal. E eu entrei no Clã já tocando um pouco, né, eu tocava desde os 11 anos, entrei lá em 75, e foi bacana que eu já comecei a tocar com os professores lá do Clã, que eram o Neto, José Neto, Alea Freire, Gerson Frutuoso, Cândido Serra, enfim, Cláudio Celso. E meu primeiro trabalho, assim, jazz, foi com o Hector Costita, e ele falou, chamou o Duda Neves aí, o cara tá bem aí na fita, nossa, gente, fui ensinar jazz, tocar músicas que eu não tocava e tal, a coisa foi impressionante. E fomos tocar no Opus 2004, que era uma casa aqui em São Paulo, de jazz, e fui lá, né, fui lá e tal, e um pouco antes do show, o Rubinho chega com um par de baquetas importado, me dá lá, menino, vai lá e quebra tudo, nossa, pra mim foi a glória, né, entrei lá, e sabe como é que é? Não, gente, todo mundo sente um frio na barriga, mas chega na hora ali, você transforma isso em música, né, e é bacana isso, porque não é nervoso, nada, é aquela ansiedade de show. Inclusive o Tim Maia brincava, que ele falava assim, olha, não fala comigo, que eu estou insuportável, eu vou tocar hoje à noite, não fala comigo. Porque a gente fica naquela apreensão, o parafuso, a pele, a baqueta, aquela coisa, então, você fica meio fora do ar, né, mas desse dia ele me dando um par de baquetas foi demais. E os professores do clã sempre abriam shows do Zimbotril em São Paulo, no interior, onde dava eles colocavam a gente pra tocar, e foi uma experiência muito incrível, eu agradeço muito ao Rubinho e também ao Chumbinho, o Chumbinho era o professor de bateria que colocou o método dele lá no clã, então o Rubinho e o Chumbinho que davam as aulas pra gente. Então, um beijo Rubinho, um beijo Chumbinho, e essa pele eu guardo com o maior carinho, ao meu grande amigo Duda, um grande amigo mesmo, de grande amizade, Rubinho. É isso aí, turma, então, foi um grande prazer estar contando essas histórias pra vocês, espero que vocês tenham curtido, e, puxa, é um enorme prazer estar aqui, podendo dividir essas memórias com vocês. Um beijo e muitas baquetadas aí. Um beijo e muitas baquetadas aí.